Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse a vida estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez ou dissemos assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei No Mecate Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez ou dissemos assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo E fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo E fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora E fala aí se vale a pena Nome é Carte Sobrenome é Love Alô Tassísio meu gordinho amado Estourou Alô Matheus Cagliasson Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo ou trocar Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Alô Equipe Cagliasson Soneca Paredão, Guinaldo Paredão Estourou Beca Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo ou trocar Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa tudo como tá Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim Esse sorrisinho na sua cara eu sei Do que é mais gostoso que encontrar alguém Te deixa à vontade Dá prioridade Toma conta e invade Deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada É mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar E eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não Se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Tecate Deixa tudo como tá Alô, José, bom de faixa Estorou, papai Alô, Guinaldo, paredão, soneca, paredão Equipe Cajaçu E fogo, pai Alô, Ronald Joga, joga, joga Hoje tem a rocha no guetô A noite inteira quero ver ser a rocha Hoje tem a rocha no guetô A noite inteira quero ver ser a rocha Chama, chama, é a chama Chama as meninas, pai Bora Ou bota elas pra rocha Ou chama, chama elas que elas vêm Toco a rocha, bota elas Vambora, Ronald Chama, pião Alô, a morena e a ruiva A morena e a loira A morena e a ruiva Bora, mulher Alô, a morena e a ruiva A morena e a loira A morena e a ruiva Bora, negrão, vai Alô, a morena e a ruiva É o brega do kart Simbora Volume 1 A loura, a morena e a ruiva A morena e a loira A morena e a ruiva Hoje tem a rocha no guetô A noite inteira quero ver ser a rocha Que delícia Hoje tem a rocha no guetô Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama Chama, chama elas que elas vêm Toco a rocha, bota elas pra dançar Ou chama, chama elas que elas vêm Toco a rocha, bota elas pra rocha Vambora, vambora A loura, a morena e a ruiva A morena e a ruiva Que brega gostoso É o brega do kart A loura, a morena e a ruiva A morena e a loura A morena e a ruiva Bora, negrão, vai Oi, loura, a morena e a ruiva É o brega do kart Simbora Volume 1 A loura, a morena e a ruiva Equipe Cajasson Empurra Simbora Música